Olá, veja no interesse público. A cada 15 segundos uma tentativa de fraude é registrada nas compras pela internet no Brasil. Ministério Público Federal cobra mais investimento no combate aos crimes cibernéticos. Consciência negra, o interesse público mostra que apesar de todas as conquistas, ainda há muito a ser feito para garantir oportunidades iguais à população negra no Brasil. E ainda em Jaú, no estado de São Paulo, Prefeitura e Ministério Público fecham acordo para instalar ponto eletrônico para servidores do SUS. E você sabia que condenados pela Lava Jato podem ser perdoados neste Natal? Saiba o que o Ministério Público tem feito para evitar essa impunidade. Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. virgol está. Aplausos Aplausos Aplausos